Rico se vinga de Solange e Tati quebra barraco, só come e dorme, se tem força para meter a mão na minha cara, vai ter que ter força para cuidar do cavalo, dispara o novo fazendeiro. Na noite de quarta-feira, o humorista Rico Melquiades se tornou o novo fazendeiro de a Fazenda 13, da Record, e já na manhã desta quinta-feira decidiu colocar, ordem na casa, com aquele jeitinho rico de ser. Quer receber esse tipo de notícia todos os dias? Então se inscreva no canal para nos ajudar a chegar aos mil inscritos e ative o sininho para receber nossas notificações. Ele aproveitou que agora manda em Itapecirica da Serra para alfinetar suas desavenças no reality rural, durante a delegação das tarefas dos peões. Solange Gomes, que vira e mexe treta com Rico, foi um dos alvos, claro. Vamos agora para uma pessoinha que só come e dorme, Solange. Solange só come e dorme aqui e disse que vai meter a mão na minha cara. Então se ela tem força para meter a mão na minha cara, ela vai ter que ter força para cuidar do cavalo, disparou o fazendeiro. Rico também debochou de Tati Quebra Barraco e a colocou para cuidar das ovelhas. Outra pessoa que também só come e dorme. A sua companheira Tati Quebra Barraco começou o fazendeiro. Pode pôr, amor. Já te avisei o que vai acontecer. Não vou fazer. Uma coisa que você tá confundindo porque você não é o dono da fazenda, rebateu a funkeira. O amigo de Carlinhos Maia elevou o tom de voz e continuou na provocação. Não discute comigo, mas aqui eu sou o dono. Vai trabalhar. Quer ganhar 1,5 milhão de reais fácil? Vai ter que suar e trabalhar. Não vai só comer e dormir não. Ele também provocou Vitor Pecoraro, MC Gui e Gui Araújo, com direito a xingamentos e trocas de farpas. Logo depois, já dentro da sede, enquanto muitos peões o olhavam atravessado, Rico andava de um lado para o outro, batendo palmas, dizendo, vamos trabalhar. Cadê esse povo? Vamos. Solange aparentemente insatisfeita olha para Tati Quebra Barraco, que ri da situação. Com a vitória de Rico na prova do fazendeiro, estão na roça Daiane Melo, Erika Schneider e Tiago Pequillo. Assim que ganhou o tão cobiçado chapéu de fazendeiro, Rico foi questionado por Adriane Galisteu, que contou que seu reinado será difícil. Vou botar fogo lá agora. Vou colocar ordem naquela casa porque o pessoal está fazendo uma colônia de férias com melhores amigos. Vou mostrar como um fazendeiro trabalha garantiu. O que você achou? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal até mais.